Bom, a segunda parte que nós vamos falar agora, nesses próximos 10 minutos, 14 e 29, é para a gente discutir agora novos tratamentos na manuseio desses pacientes com embolia pulmonar, o que a gente pode fazer nesses próximos 10 minutos. Eu diria para os senhores que tudo o que a gente faz, os guidilines são importantes, mas muitas vezes não são os donos da verdade, mas fazem parte da nossa vida. E eu diria que o tratamento da embolia pulmonar mudou. É um novo paradigma de tratamento de embolia pulmonar com talvez esses novos agentes de ação diretas, sejam eles a Rivaroxaban, a Pixaban, o Edoxaban e da Bigatran, todos podem ser usados na embolia pulmonar. E hoje as opções de tratamento que a gente fala na embolia pulmonar, em tromboembolismo venoso, se você for old fashion, aquele cara mais antigo, que nem eu e tal, você pode ainda ficar no tratamento de heparina de baixo peso molecular e depois fica com uma anticoagulação clássica. É um jeito. Ou até heparina não fracionada com a clássica anticoagulação. Você pode começar a fazer coisas mais novas, usar inicialmente heparina de baixo peso molecular associada da Bigatran, ou heparina de baixo peso molecular associada à Edoxabana. A Edoxabana foi aprovada já no Brasil também para a embolia pulmonar, a questão de 20 dias atrás ou menos. Se você quiser fazer um outro estilo, já monoterapia oral com a Pixaban ou Rivaroxaban, dando doses de ataque inicial, essa aqui maior por uma semana, e essa aqui três semanas e uma dose alta. Já comprimidinho, vioral, sem heparina de baixo peso molecular para tratar os pacientes. É a chamada abordagem do medicamento único para tratar não só a TVP, como embolia pulmonar. Se eu pegar aqui os vasculares, milhões de vasculares já tratam TVP distais somente com a Pixaban ou Rivaroxaban, sem problema nenhum. E a Edoxaban vai entrar. E embolia pulmonar é uma cultura que está se iniciando e que eu vou mostrar para vocês. Se você não fizer o diagnóstico e não tratar a embolia pulmonar de uma forma importante, você vai ter recorrência e o cara pode morrer com a embolia pulmonar. Claro que se eu falar para vocês, puxa vida, será que eu vou tomar um comprimidinho, vioral, um anticoagulante oral para tratar uma patologia tão grave ou tratar uma embolia pulmonar ambulatorialmente sem internar o paciente? Que critério que a gente usa para fazer isso aí? Hoje, teoricamente, em alguns casos, você pode fazer heparina de baixo peso. Lembra que eu falei? Associar a Dabigatran ou a Edoxaban ou já substituir por um comprimidinho único de fármacos novos para tratar o paciente estável. Embolia pulmonar estável é bastante interessante e tratar com essas drogas viorais. Tanto faz, Rivaroxaban e Apixaban, um simples ou dois simples comprimidinhos, tratar realmente um quadro grave de embolia pulmonar. Eu garanto que vocês vão falar, nossa, esse cara está ficando louco. Calma, bom senso que vocês vão ver que tem espaço, sim, para tratar uma embolia pulmonar com novos anticoagulantes orais. Se os senhores forem ver, um dos primeiros trabalhos que começou a usar isso é o grupo da Rivaroxaban, que mostrou que Rivaroxaban ou Enoxeparina e a clássica anticoagulação têm eficácia exatamente igual. São similares, bastante igual em termos de eficácia, sem problema nenhum, mas o objetivo ótimo é esse. O sangramento com Rivaroxaban em vermelho é muito menor do que o sangramento com Enoxeparina para tratar um cara. Diminui em quase 50% o sangramento grave. Então, nós estamos começando a ver um fármaco, não só a Rivaroxaban, todos eles viorais, mesma eficácia e reduz sangramento maior em torno de 50% em embolia pulmonar. Não só a Rivaroxaban, existem estudos com Dabigatran, TVP e TEP, também mostrando eficácia bastante similar, eficácia praticamente idêntica com Dabigatran. Na vida real, Dabigatran não pegou muito para tratar a embolia pulmonar. Na vida real, a Pixaban ainda não pegou muito para a embolia pulmonar. E o Rivaroxaban veio que nem um trator para tratar a embolia pulmonar. Se eu perguntar aqui para vocês, TVP e EP, a maioria talvez vai para a Rivaroxaban, mas tem outros fármacos tão bons quanto que vocês vão ver. Aqui mostrar que Dabigatran, também eficácia igualzinho que a Varfarina, não tem problema nenhum para você tomar. Outro grupo importante é o Edoxaban para tratar pacientes com embolia pulmonar, também mostrando eficácia exatamente similar. E o interessante nesse grupo, é o único fármaco que mostrou para a gente que pacientes com embolia pulmonar grave, porque nesses pacientes foi dosado pró-BNP e nesses caras com pró-BNP alto, que tinham disfunção de VD, está comprovado no trabalho, esse fármaco, Edoxaban, foi muito bom. Similar eficácia e redução de sangramento de uma forma muito grande, principalmente quando você tem um VD estufado, quando a relação VD-VE maior de 0,9 com tomografia, não é com eco. Eco tem variação do cara que faz, tomografia não. Então estufou o VD, disfunção importante, esse fármaco, para embolias graves, vai pegar. Eu sempre brinco, e ele foi aprovado. Vai ser uma briga enorme agora entre Edoxaban e Rivaroxaban para tratar a embolia pulmonar. Detalhe, Edoxaban, você tem que dar a heparina antes, 4 ou 5 dias de enoxiparina, que depois eu vou perguntar, todo mundo faz isso na vida real. E também dados interessantes do Apixaban, também para tratar a embolia pulmonar e TVP. Lembra que eu falei para vocês? Dose de ataque desse fármaco por 7 dias, tratados comparativamente com enoxiparina, resultados similares, com sangramento muito diminuído com Apixaban. Então vejam, senhores, que recorrência de TVP, todos bons, Amplify com Apixaban, Einstein com Rivaroxaban, Rokusai com Edoxaban e com Dabigatran, a maioria, ao final, todos favoráveis aos novos anticoagulantes, sangramentos, todos os trabalhos favoráveis à redução de sangramento para tratar uma embolia pulmonar com novos anticoagulantes. Se você for ver, faltam 4 minutos, 5 minutos, estudos de fase 3 em termos de sangramento, redução importante de sangramento com Rivaroxaban, com Dabigatran, com Edoxaban, todos eles mostram resultados muito bons, tanto é que, em 2016, vejam o que falam os guidilines, que a gente fala para os residentes, hoje, em pacientes com TVP ou embolia pulmonar, desde que não tenham câncer, não tenham câncer, a anticoagulação sugerida, todos sugerem hoje, Dabiga, Rivarox, Apixal, Edoxaban, veja, over, sobre, preferencial à vitamina K. Hoje, teoricamente, nós não devemos anticoagular os pacientes a médio e longo prazo com os antagonistas clássicos. Claro que aí depende de preço, aquela coisa toda que a gente sabe, mas se você tiver disponibilidade, eficácia igual e segurança bem melhor, sangra menos, todos eles sangram menos. A Tereza já comentou que o tratamento da embolia pulmonar depende da estratificação do quadro hemodinâmico do paciente e eu diria para vocês um exemplozinho prático que fala o seguinte, o PESI, você já viu, que é importante, e eu queria mostrar para vocês isso aqui. Finalizando, veja bem, o que eu posso fazer, qual é a aplicabilidade clínica dos pacientes com utilização desses fármacos na embolia pulmonar? Imagine aqui, eu tenho uma pirâmide, pacientes com embolia pulmonar com choque, chocado, é 5 a 10%. Paciente estável, mas tem disfunção de VD e sinais de dano miocárdico. Veja aqui, mais ou menos, grande porcentagem e baixo risco, hemodinâmica totalmente estável, sem disfunção de VD, sem dano miocárdico. Uma coisa é verdade, a mortalidade vai aumentando. Esse, mortalidade baixa, a mortalidade vai aumentando, esse aqui, a mortalidade estoura, a mortalidade dos pacientes. Só que, olha que interessante, nesses casos aqui, estável, sem disfunção de VD, que você está estratificando, que é uma grande porcentagem, esses dois, vai dar quase 80%, 90%. Pode começar assim, direto, direto com DOAC. Nem precisa dar heparina para esses pacientes. Vai direto para um DOAC. Esses aqui, que têm disfunção de VD, como nosso paciente, com certeza, inicialmente, você deve dar heparina para esse caso. E depois você pode dar um NOAC para ele. Mas a heparina de baixo peso ou a heparina não fracionada, aqui, com certeza, tem que tomar. Não se indica a DOAC nesse caso. Aqui, você pode usar dois, três dias de heparina e depois bota um DOAC para esse paciente e que é importante. Isso é muito importante. Então, na primeira apresentação, até que você tenha o diagnóstico completo, você pode, sim, usar a heparina de baixo peso até você completar a estratificação de risco e depois começar com os DOACs. Isso é bastante interessante para a gente saber essa dinâmica. E nesse último minuto final, eu diria para vocês que, concluindo, se você tem um paciente que chega aí no pronto-socorro com embolia pulmonar, pense na embolia pulmonar. Use o score de probabilidade clínica. Use o método de diagnóstico que você tiver. Toma o raio-x ou eco. Estratifique. Anticoagule o mais rápido possível. Escolha um fármaco. Hoje, os DOACs são muito importantes. Boa sorte é importante. E eu diria que o futuro disso aqui, na embolia pulmonar com os DOACs, é uma mudança cultural. Nós precisamos mudar a nossa cultura de tratar esses pacientes com embolia pulmonar através de fase 4, de registros. Isso é um processo evolutivo, contínuo, eficaz, seguro e custo-efetivo. E o futuro, eu diria para os senhores, mais uma vez, o meu turno de tempo mostra aqui que, nos próximos anos, nós vamos estar usando muito mais rivarou a pixa da biga e doxa do que heparina de baixo peso ou heparina não fracionada para tratar os caras com embolia pulmonar com custo, eficácia e segurança. Obrigado, que é isso que eu tinha que dizer para os senhores. Obrigado. 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 Obrigado.